Bom, começando, eu sou do Facebook e eu estou aqui no congresso de search. Então, a mensagem principal que eu quero trazer para vocês é como que eu posso fazer a minha busca trabalhar mais. Se o congresso é de search, a gente vai falar um pouquinho de busca. Me apresentando, meu nome é Adriana Mesquita, eu trabalho no Facebook há dois anos e meio, trabalho com varejo desde sempre e tenho bastante amor por esse vertical dessa área de e-commerce que é super dinâmica. E esse é meu gato, o shampoo. Bom, a gente aqui sabe o quanto o e-commerce está crescendo. A gente vê que a projeção é que ele cresça mais até ao longo dos anos e se a gente for ver isso por diferentes setores, a taxa de crescimento é ainda maior. E como que esse e-commerce cresceu? Muito desse crescimento que a gente viu aqui foi graças à busca, certo? É algo que a gente tem vários profissionais super capacitados que conseguiram levar esse número. Então, será que a gente deveria só focar nisso e não fazer mais nada? A gente tem um dado super interessante que prova uma coisa que é uma realidade em todos os mercados. A busca, ela representa apenas uma fração da intenção de compra. Então, aqui eu tenho o número de buscas feitas por sapatos nos Estados Unidos, em milhões, e o número de sapatos comprados. A mesma coisa em nível global para celular. Ou seja, só uma parte das pessoas que estão no mercado para comprar um dos seus produtos está efetivamente indo digitar essas palavras numa busca. Ela está indo buscar nos seus concorrentes. Então, como que você vai fazer para influenciar esse cliente? Primeiro, você vai onde as pessoas estão. E onde as pessoas estão? O Facebook hoje responde por 56% do tempo gasto na internet em desktop, no Brasil. Em mobile, a gente ainda não tem esses números para o Brasil. Mas nos Estados Unidos, se a gente considerar Facebook e Instagram, um a cada três minutos gastos no celular são gastos no Facebook. Ou seja, é lá que as pessoas estão navegando, é onde as pessoas estão. Então, o Facebook, a gente sempre, desde que eu comecei a trabalhar com varejo lá, a grande pergunta que a gente recebe é, eu consigo influenciar uma ação real? Eu consigo fazer com que um cliente efetivamente tenha uma ação de compra a partir do Facebook? E aí a gente foi fazer algumas análises em função disso com alguns de nossos parceiros. A primeira análise que a gente fez, fala um pouquinho de atribuição. Hoje, a grande maioria das empresas trabalha no modelo de atribuição de last click. E quando você fala de atribuição de multitouch, que com certeza todos vocês já ouviram falar, ou seja, você mapear toda a navegação desse usuário, e ver em vários momentos que ele foi influenciado, até que levou a essa compra, a gente vê que quando a gente fala de last click, o Facebook é subvalorizado de 12% a 30%. Ou seja, a gente não pode trabalhar só com o final do funil. Quando a gente está trabalhando com a pessoa que efetivamente já tem aquela intenção de compra e já está indo atrás. A gente tem que começar a despertar essa intenção nele desde antes. Só que essa pesquisa, ela ainda não tinha dados suficientes para o que a gente queria. Então, a gente resolveu fazer uma outra análise, também com um parceiro. É um estudo que a gente fez com um grande varejista americano, um varejista que tem mais de duas mil lojas. A gente basicamente mapeou qual é o impacto do Facebook na busca. Então, eu vou ter uma campanha de search em dois grupos. Eu vou pegar um grupo teste e um grupo controle. Nos dois, eu vou rodar uma campanha de busca. E num dos grupos, eu vou rodar também uma campanha de Facebook. No outro, eu não vou rodar. E a gente vai comparar esses resultados. E a ideia, qual é o nosso objetivo? É determinar qual é o mix de mídia ótimo. Então, quais as métricas que a gente vai avaliar em função disso? As métricas que são importantes para vocês. Seja ROI, seja ticket médio, custo de aquisição. As métricas de performance de quem está interessado em conversão. Ok? Qual foi o resultado que a gente encontrou? A mídia no Facebook leva mais ROI atribuído a search. A gente pegou as duas campanhas e comparou qual foi o ROI em busca, paga, de uma das campanhas e qual foi o ROI na outra. A gente viu que o ROI da campanha de busca, que teve campanha do Facebook em paralelo, foi 30% maior. Essa campanha teve um ticket médio 24% maior. A gente teve 7% de aumento no CTR de busca, paga. E o único número ruim é porque caiu o CPA 4,5%. Essa foi uma análise que a Kinshu, que é uma empresa terceira, realizou. Vocês podem procurar, está disponível na internet. Depois eu mando para o pessoal um link para vocês baixarem, que tem todo o estudo. Mas, basicamente, a conclusão que a gente chegou é, o Facebook faz a busca de trabalhar mais. Porque você está trabalhando, você está despertando a intenção de compra. Você está lembrando a pessoa que ela tem interesse nesse produto e que ela vai chegar nesse local para fazer essa compra. Ok? Até aí? Então, como que eu vou melhorar minha performance? Ou seja, como que eu vou fazer as duas mídias juntas trabalharem por mim? Falando de Facebook, porque aí é a minha especialidade, o poder de diário no Facebook está baseado em três pilares. O primeiro é, fale com as pessoas certas. Por que isso é importante para a gente? Porque, eu falei, o volume das pessoas estão no Facebook. Hoje a gente tem 83 milhões de usuários no Brasil. No mundo, são 1,19 bilhões de usuários. Se você pensar no Brasil, a gente tem 105 milhões de usuários de internet. Ou seja, a gente tem 80% da população ativa de internet estar no Facebook. E isso, eu estou falando tanto com um número em amplo, para grande escala, se eu tiver um negócio super válido. Mas eu também posso fazer segmentações que vão atrás do meu interesse. Em função do meu objetivo de negócio. Então, primeiro eu quero adquirir muitos clientes. Eu tenho segmentações específicas para isso. Eu quero cross-sell, eu quero up-sell, eu quero aumentar o meu ticket médio, eu quero fazer com que o meu cliente compre mais. Eu quero retargeting, eu quero pegar esse cara que chegou no carrinho e fazer com que ele compre. A gente consegue atingir esses vários níveis de segmentação no Facebook. Então, quando eu falo as pessoas certas... Aqui eu peguei alguns dados aleatórios que a gente tem de segmentação, mas a gente pode adaptar eles para o seu negócio. Então, a gente tem 16 milhões de pessoas que são interessadas em desenho animado. Se eu vendo um brinquedo que está relacionado a desenho animado, eu tenho um mercado aí. Eu tenho 2 milhões de pessoas interessadas em corrida e triatlon. Para quem vende tênis, é uma boa segmentação. E aí, eu estou falando de você conseguir atingir com escala, porque não são números pequenos, as pessoas que importam para você. Além disso, a gente tem ferramentas que permitem que você fale com os seus melhores consumidores. Você pode pegar a tua base de CRM. Por exemplo, você vende biquíni, você vende uma da praia. Você fala com as pessoas que sempre compram uma da praia com você. Ou você tem uma empresa de viagens. Você vende com as pessoas que já reservaram. Você faz uma comunicação direcionada para as pessoas que já reservaram duas viagens pelo teu site. Você está gerando essa recompra. Você está conseguindo, de repente, fazer com que a pessoa compre um produto de ticket maior. Além disso, a gente está... Uma outra forma de você falar com os seus melhores clientes, que é um produto novo, é uma coisa que a gente está lançando essa semana. A gente lançou semana passada, está implementando para o mercado. A gente consegue, através de um pixel, fazer com que você fale diretamente com as pessoas que visitaram algumas páginas específicas. Então, por exemplo, você é um e-commerce de sapato. Você foi ou no aplicativo ou no site. O cliente foi e visitou uma página específica. Ele vai virar uma audiência, um público, que você consegue segmentar campanhas específicas. E aí você consegue fazer as campanhas que você quiser. Então, se a pessoa visitou uma página de sapato feminino, você vai direcionar uma campanha de sapato feminino para ela. Se for uma página de sapato feminino, a mesma coisa. Você vai falar com uma comunicação direcionada para homem. Se a pessoa foi até o final, até o carrinho, você pode dar uma oferta para ela daquele produto. Se a pessoa converteu, você já pode fazer um trabalho de cross-sell, de vender uma outra categoria. Isso tudo a gente consegue fazer através de pixels que vão estar instalados no teu site. Além disso, isso tudo eu estou falando de recompra, de fazer cross-sell e um pouquinho de aquisição. Mas eu quero descobrir quem são meus próximos consumidores. E quando eu penso em Facebook, qual que é a grande vantagem que eu vejo? Que o grande produto do Facebook são as pessoas. A gente não tem usuários, a gente tem pessoas. O meu Facebook é aquele lá, da Adriana, que tem o gato dela, que tem todas as informações. E se eu acesso o Facebook, ele vai saber que eu sou eu. E eu não sou um pixel. Então, através da base, aqui está errada, de CRM. Através disso, o Facebook consegue analisar. Se a Adriana tem esse perfil, e ela compra muito sapato, que pessoas são parecidas com ela. Que pessoas que podem, de repente, que mulheres que eu não estou atingindo, que não estão na minha base, que nunca visitaram o meu site, mas que têm esse mesmo comportamento. O Facebook consegue analisar isso. Por exemplo, aqui, as duas meninas compram biquínis frequentemente. Eu consigo achar pessoas parecidas com elas. Eu não quero falar com a pessoa que já compra, com a minha cliente. Eu quero falar com pessoas que parecem com ela, com pessoas que fazem parte do meu público, mas eu ainda não consigo atingir. Isso é o que a gente chama de look-alike audiences. Que a gente pega um público parecido com o seu público principal. Então, é uma ferramenta muito forte de aquisição. Aqui eu consigo achar novos clientes dentro do perfil que eu quero. E fidelidade. A gente tem uma ferramenta de retargeting, que a pessoa pode ser atingida em vários momentos. E a gente tem isso através de DSPs parceiras. Então, você consegue ter criativo dinâmico, você consegue trabalhar vários algoritmos diferentes. Que a pessoa que não comprou, ela é impactada por aquele produto de novo no Facebook. Seja no feed de notícias, seja no lado direito, em vários placements. Ok? Além de falar com a pessoa certa, um ponto que a gente fala muito é assim, seja interessante. Você tem que ser... Toda marca tem que ter uma voz, ela tem que ter uma personalidade, e ela tem que ser interessante. Dentro do que eu vejo como diferencial da minha empresa. Então, a diferença... Uma outra diferença grande que o Facebook tem de compra, e que faz com que a gente aumente muito esse drive de intenção, antes da busca, é que aqui, no Facebook, não é só texto. No Facebook, você tem imagem, você tem uma tela para você trabalhar o seu produto. Isso desperta desejo. Isso faz com que você consiga ter uma comunicação, que você consegue trabalhar várias categorias, você consegue trabalhar a sua marca, você consegue despertar essa intenção de compra. E o que a gente recomenda é isso. Coloca o seu produto no centro da experiência. E seja interessante, eu estou num feed de notícias, que eu concorro com pessoas que estão colocando a foto do filho que nasceu, com o check-in que eu dei aqui no evento, com a página de notícias, que postou uma notícia nova. O teu conteúdo tem que ser interessante para mim. Ele tem que ser relevante. Ele tem que me dar, por exemplo, eu imagino que está todo mundo aqui com fome, com um pouco de sono, porque é a última palestra. Tem aqui uma torta de figo. É interessante. A gente vai pensar o que vai sair e vai comprar. E, de repente, a gente pode sair e comprar essa torta saindo daqui. E uma novidade que a gente tem para aumentar, para gerar esse drive de compras, para fazer com que o cliente visite mais o teu site, é, num post de link, o botão de call to action, que é esse daqui. Comprar agora. Esse é um post que é muito legal. É um post que é doado. Foi um post que eu criei para apresentação. Eu estou mostrando um produto, uma foto super bacana, que mostra bem o produto, o óculos de sol, e está aqui. Comprar agora. Gostou desse óculos de sol? Quer comprar agora? Vai para o site da Livro. A gente consegue trabalhar muito essa questão do desejo. E, uma vez que essa pessoa foi para o site, ela pode ser atingida para um retag, ela pode entender mais sobre o produto, não comprar naquele momento, e depois para a busca, que é um comportamento super comum. Eu posso ver isso no meu celular, e depois, na hora que eu estiver no computador, eu tomar essa decisão de compra. Mas eu estou entendendo essa mensagem muito forte do comprar agora. E uma coisa que eu gostaria de falar, que é sobre elementos criativos. Eu estou falando aqui para a gente ser interessante. O que é ser interessante? A primeira é falar um pouquinho de ponto focal. Onde que eu me foco quando eu olho para essa foto? Eu estou olhando para a comida, eu não estou olhando para nada mais em volta. Eu não estou tendo um milhão de elementos, um milhão de coisas diferentes. Eu sei exatamente do que isso se trata. Ligação com essa marca. Essa peça da Volkswagen é muito icônica. Por quê? Se eu apagasse o logo, apagasse escrito Volkswagen lá em cima, vocês saberiam de quem é essa peça? Sim? Então, a marca tem uma personalidade. Eu sei que é essa peça da Volkswagen. É um produto icônico deles. É uma coisa de tradição. É a linha de comunicação que eles sempre seguem. A grande pergunta que a gente sempre faz é, se eu apagasse o teu logo daí, saberia que é você que está dizendo isso ou poderia ser qualquer pessoa? Que é mais ou menos como a gente lê os posts dos nossos amigos. Quando um amigo meu posta alguma coisa, eu sei que é ele. Se é uma pessoa muito genérica, que não tem um ponto de vista, ela não é tão interessante. As marcas têm que ter um ponto de vista delas. Outra coisa que tem a ver com isso é o tom. O tom da comunicação tem a ver com a sua personalidade de marca? Você faz posts engraçados, mas você é uma marca que quer ser percebida como engraçada? Ou você é uma marca que quer ser percebida como tendência e você está fazendo um tom completamente diferente do que você deveria? Você tem que sempre carregar a mesma linha, a linha das mensagens que você quer passar. Para você despertar o interesse, para você fazer com que essa pessoa desperte a intenção de compra no que você realmente tem para vender e não gere uma frustração. E, por último, recompensa. Esse post me faz sorrir? Ele faz risada? Eu contaria o conteúdo desse post num bar? Ele me dá algo novo? Eu estou sabendo de alguma liquidação? Estou sabendo de um lançamento de coleção? Estou sabendo de um novo destino de viagem? Então, esses são os elementos criativos que a gente vê que levam a marca a ter uma comunicação que expressa elas e que faz com que o público delas se desperte esse interesse por elas. Ok? E, por último, mensuração. Mensuração em todos os dispositivos. Vocês estão ouvindo de mobile há quanto tempo? Há muito tempo. A gente só fala de mobile e só vai continuar a falar. O mundo está caminhando para o mobile e o Brasil chegou nessa onda e é algo sem volta. As pessoas estão começando a acessar a internet pelo mobile. A nova geração, o primeiro contato com a internet que vai ter não é que nem a gente, não é que nem eu que foi com um computador quadradão. Vai ser no celular. Pode ser num celular barato, num feature phone, pode ser num iPhone, pode ser num tablet. Vai ser num dispositivo imóvel. Então, se a gente está falando de pessoas que usam vários dispositivos e que começam a usar por outro, a gente tem que entender essas pessoas em todos os dispositivos. A gente tem um dado que eu não trouxe aqui, mas, se eu não me engano, são 63% ou 68% das pessoas que veem um produto no celular, elas terminam a compra no desktop. As pessoas são multicanal, são multiplataforma. E a gente tem que ser também, a gente tem que entendê-las assim. Então, siga o caminho do consumidor. Se ele está no mobile, no tablet ou no desktop, qual que é a semelhança? É que é a mesma pessoa. E isso é uma coisa que o Facebook se diferencia muito. Como eu falei, eu sou a Adriana no Facebook. O Facebook sabe se eu estou acessando o mobile, se eu estou acessando o do tablet, se eu estou acessando o meu desktop. A gente tem um pixel de conversão que você consegue ver no teu site se eu converti ou não, independente de qual dispositivo eu acessei. Às vezes, eu vi tua oferta no mobile e eu fui no mesmo dia na minha casa e no computador e comprei. Como eu já tinha visto, eu não necessariamente acessei pela oferta do Facebook. Mas, pelo pixel, eu consigo ver as pessoas que viram a minha peça nas últimas 24 horas e converteram. Eu consigo ver as pessoas que clicaram na minha peça nas últimas 24 horas e converteram. Porque a navegação é essa. A gente fica o dia inteiro conectado e em vários dispositivos. E com o Facebook a gente vê muito isso porque, por exemplo, algumas pessoas acessam do trabalho. Algumas pessoas acessam só do celular do trabalho e à noite vão entrar no desktop. O brasileiro usa muito os dois dispositivos. E esse foi o Natal do smartphone. Vocês viram que só tinha oferta de smartphone. O que mais cresceu é o smartphone. O que a gente vai ver? Um crescimento de acesso web via mobile. Esses dados ainda não... Com certeza, a Conscore, outras empresas de aferição vão sair. Mas essa é a realidade que a gente enfrenta. Então, a gente precisa saber que a pessoa que acessa no mobile é a pessoa que acessa no desktop. E não que é uma tag que está no mobile, que eu entendo que é um comportamento de navegação. E uma outra tag no desktop, que às vezes é outro comportamento, que a princípio não faz sentido. Mas a gente tem que conseguir ver a pessoa como um todo em todos os devices. E aí, em termos de mobile, a gente tem... A gente acredita muito na navegação por aplicativo, até porque é um dado. 80% da navegação feita em aparelhos móveis é feita em aplicativo. Então, a gente tem alguns produtos interessantes. O primeiro, para você adquirir clientes. Você lançou um aplicativo, você quer que as pessoas baixem. A gente tem um milhão de aplicativos na loja da iOS, quase a mesma coisa na Play. Como que a pessoa vai descobrir qual aplicativo baixar? Através do nosso produto, que é um mobile app stock, que não está com resolução, mas a pessoa pode instalar direto o aplicativo, ela vai direto para uma dessas lojas, para a página, para baixar o aplicativo. E direto. Tudo bem, aí eu criei uma super base de aplicativo e ninguém acessa. O que eu faço com isso? Eu faço um anúncio de retenção, consideração e conversão. Eu faço um anúncio de uma oferta, de um produto específico do meu aplicativo e eu mando para a pessoa direto nessa página, para a pessoa que eu sei que já tem o meu aplicativo. Isso aqui é o que a gente faz na web hoje. É o que a gente faz quando a gente faz uma estrutura de campanha de performance. e isso vai passar para a mobile. E a gente tem que começar a se estruturar, a entender como que a gente vai fazer isso para conseguir os melhores resultados. Ok? Opa. Deixa eu voltar. Desculpa. Eu quero mostrar agora um vídeo para vocês que é do Hotel Urbano, que é um cliente que está trabalhando muito isso, muito com a gente, a questão da atribuição. Eu acho que é um case legal que resume um pouquinho dessa mensagem que eu quero passar. Gente, o áudio está em português, que eu só consegui baixar com legenda em espanhol. Me desculpa. Podem fazer piada disso depois. Bom, o que é o Banco é a primeira agência em viagem online com foco em hotéis, hospedagem com preço acessível. Desde o início, quando a gente conversava com o Facebook, a estratégia era muito branding, reconhecimento de marca, quando é que vai, quanto vale um fã para você. A grande vantagem do Facebook como mídia, acho que para o Hotel Urbano e para a grande maioria das empresas, é a capacidade de segmentação da audiência, segmentação do tato. Acho que não tem nenhuma plataforma no Brasil que eu consiga segmentar da maneira que eu consigo segmentar os anúncios dentro do Facebook. E a gente hoje tem uma integração no site com o Facebook, que até o próprio Connect, os compartilhamentos e curtidos no site, que fazem com que os usuários queiram promover e comentar o site dentro do Facebook. Então, o usuário, ele foi, ele comprou uma viagem com o Connect, ele já compartilha na página dele para os amigos dele que ele viajou, que ele comprou com o Hotel Urbano. O Hotel Urbano patrocina essas ações, acho que não tem nada melhor para a nossa marca e que os nossos clientes, nossos fãs, nossos usuários, dizerem, comprei com o Hotel Urbano, viajei com o Hotel Urbano. E assim, quando a gente fala no funil de compra de viagem, a gente sabe que é muito importante, fundamental, a gente está aqui onde o usuário quer comprar, quer, campanhar com o Roy, focar em Roy direto, ele está buscando e a gente oferecer essa viagem. Só que para o usuário chegar aqui, para ele te procurar aqui embaixo, o meu, você tem que ter feito uma parte aqui em cima, que é de criação de demanda, é de criar, de gerações, de gerar expectativa, de criar uma interação com a marca. Então, pode ser que o usuário, hoje, esteja comprando, esteja comprando pelo e-mail marketing, uma campanha, uma oferta. mas este usuário, ele entrou na base do hotel urbano através de uma campanha de Facebook há três meses atrás. Então, esse Roy, desse usuário, ele pode ser um Roy direto, último clique em e-mail marketing, mas ele é um Roy, de um resultado, que começou três meses atrás no Facebook. Então, tem as campanhas de foco em Roy, que a gente chama, campanha que é mensuração, last click, que é para aquele público, normalmente, que tem uma grande sinergia com a marca, que ele já é fã, já é cadastrado, etc. E aí, a gente consegue chegar a um Roy, um Roy 5, um Roy 6, dependendo do que a gente tiver de oferta, de pacote, de acertar na segmentação, é onde a gente mira aqui, um Roy 6, nesse tipo de campanha. Fora isso, o nosso objetivo, ele vai ser fazer com que esse usuário, ele entre para essa audiência. E aí, a gente analisa mais o longo prazo. Então, quando a gente faz o usuário virar cadastro, ele entrar para a audiência do hotel urbano, ou ele virar um fã, eu sei que ele não vai converter nesse mês. Mas eu consigo entender e criar momentos que ele começa a converter dentro do tempo de vida dele dentro da tal hora. Muito legal, né? Gente, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Obrigada. E aí, Obrigado.